Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estúdio em Seja 2017, questão 30, que diz o seguinte. Os satélites são ditos geoestacionários quando são colocados em uma órbita circular em torno da Terra. Para o observador em sua superfície, o satélite comporta-se como se estivesse fixo em um determinado local no céu. A figura representa quatro possíveis órbitas circulares de satélites em relação ao plano equatorial da Terra. Todas as órbitas com um período de 24 horas. Então, a órbita polar, o plano faz 90 graus com a equatorial. Então, essa daqui, órbita polar. A órbita inclinada, plano da órbita que faz um ângulo maior que zero graus e menor do que zero graus, que é essa órbita aqui, ao redor da Terra, que é geóide. Órbita equatorial direta, quer dizer que a Terra está girando assim, e a órbita está aqui no plano da linha do Equador, girando junto com a Terra. E a órbita equatorial retrógrada, enquanto a Terra gira para cá, a órbita gira para o lado oposto. Então, ele deu aqui a fonte fundamental para não ter fake news, para depois alguém não me dizer que a Terra é plana. O cara diz que a Terra é plana, mas aponta a antena parabólica dele para o satélite geostacionário. Então, está aí a fonte. Para que o satélite fique geostacionário, que tipo de órbita você tem que ter? Então, está aqui a Terra e está aqui o satélite. É como se eles estivessem ligados e girando junto. Isso só vai ser possível, nesse caso aqui, na órbita equatorial. Porque, por exemplo, se ele tem uma órbita inclinada, ele aqui vai estar sendo visto assim, nesse ponto aqui na Terra. Depois, nesse outro ponto aqui. Então, não dá para ser inclinada e nem polar por esse mesmo motivo. A órbita equatorial é onde se torna possível, mas, para isso, ele vai ter que estar girando no mesmo sentido que a Terra. Então, vai ser a órbita equatorial direta, que está na letra C de cachorro louco, e não se fala mais nisso. E uma questão ficou super bonitinha. Então, o desenho feito por eles, muito bem feito, muito bem contextualizado, belíssima questão, fechando com chave de ouro, uma das melhores provas que eu já vi, de todas que eu já fiz. Então, ficou uma surpresa super agradável você ver uma prova do Enseja tão bem feita. Então, a banca está de parabéns. A contextualização das questões de matemática foram maravilhosas. Uma prova de física com questões tranquilas, para poder saber se o aluno tem uma cultura geral. Inclusive, eu vou convidar vocês aí para assistir o aulão, que eu vou resolver todas essas questões em uma tacada só. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. e, no mais, aquele enorme abraço.